Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Wurst Ele que mandou um recado para o Ramondino lá no seu canal no YouTube E gerou uma repercussão enorme aqui no cenário brasileiro Resumindo, o Wurst criou uma nova introdução para o seu canal Destacando a preparação do Aaron de Ohio E nessa intro, ele citou o Ramon duas vezes Logo no começo da introdução do vídeo, ele diz Abre aspas Vamos garantir que os dinossauros sejam extintos Fecha aspas Durante o vídeo, é dito ali por ele narrando né Que ele está indo para o Arnold para ganhar E lá no finalzinho da introdução Ele diz que nesse Arnold, só ele e o Ramon importam O resto não Ou seja, dando a entender Que nenhum outro atleta que vai subir no Arnold Ohio Pode rivalizar com os dois Lembrando vocês que em Ohio, teremos Bron Ansley, Michael Daboo, Wesley Weissers, entre outras feras Mas e aí meus amigos, o que vocês acharam dessas falas do Wurst? Principalmente a primeira, dizendo que vai garantir que os dinossauros sejam extintos Lembrando que o Wurst nessa preparação, vem escondendo mais o shape Será que poderemos ver um físico renovado dele? E mesmo assim, será que mesmo evoluindo Ele terá chances de vencer a nova versão do Ramon Que vem chocando todos nas redes sociais? Em nossa postagem aí sobre o Wurst A galera aloprou e teve gente dizendo Que mesmo que o Ramon pare de treinar agora E suba em Ohio, ainda vai ser campeão No Olimpia do ano passado O Wurst passou bem longe de desafiar o Ramon e o Sebum Como vocês podem ver por essas imagens do Wurst ao lado do Ramon Principalmente nas pôs de costas, o alemão tá muito, mas muito atrás do brasileiro Mas é aquilo amigos, o Wurst é um cara bem marqueteiro E essa estratégia de citar o Ramon É algo que faz o público já ficar mais de olho nele, né? E no duelo dele com o Dino Como se o campeonato fosse apenas uma disputa entre os dois Bom, aproveitando o papo sobre Ramon e Dino Ontem saiu um vídeo novo do Ramon Treinando com o Eduardo Corrêa pro canal da Max Titânio E sempre que esses dois treinam juntos Sempre rola uma resenha diferenciada Pois estamos falando dos dois melhores fisiculturistas brasileiros da história No vídeo, o Eduardo Corrêa fica impressionado com o tamanho dos braços do Ramon E depois ele comenta que o único atleta que talvez lhe impressionou tanto no quesito braços Foi o Phil Heath Confiram só as imagens do finalzinho do vídeo Onde o Ramon mostra os braços E depois os comentários do Corrêa em som ambiente Perto que chamou atenção pelo braço, backstage O primeiro Olympia que eu competi foi o ano que o Jay Cutler voltou Ele tinha perdido o título pro Dexter E ele voltou naquela versão Com aquele cabelo louro assim 2009 Phil Jay Porra, já vi gente cabulosa Mas antebraços O Phil Talvez O Phil Ah, com certeza O Phil tinha essa parte grande E o bíceps dele Só que o bíceps dele também É que o bíceps dele é maior, né? Aí, proporcionalmente Mais assim Mas era bem Mas era Enfim, amigos E além disso Lá no final do vídeo Rolou uma resenha do Ninja Com o Ramon, Horce, Corrêa e Brandão O Ninja Que estava lá no CT da Suplay Produzindo conteúdos para o canal Desimpedidos Porque o Desimpedidos Que é um dos maiores aí Se não o maior canal de futebol do Brasil Vai acompanhar os brasileiros No ar de Clássico Raio E o Ninja Demonstrou aí Muito respeito e admiração Pelos nossos atletas Deem só uma olhada Em como foi essa conversa A gente chegar lá Para fazer bonito Parabéns, rapaziada Vocês estão agora No momento mais foda Mais foda Mais foda Pode acreditar Não é? Eu posso, eu posso fé Eles não vão falar Mas eles estão numa mesa fudida Sim São agora Quantos dias? 16 16 dias Hum, que coisa linda, mano O Ramon foi campeão ano passado Ele vai defender o título esse ano E esse ano a gente tem algo inédito Que a gente vai ter Dois atletas Open Dois brasileiros competindo na Open Ao mesmo tempo juntos Qual que é a diferença Da Open pra outra categoria? A Open é a categoria É a categoria do Mr. Olympia A principal categoria Que não tem limite de peso Então os atletas É a mais pesada É força livre Certo E a Classic tem uma proporção Entre peso e altura O que faz com que o Ramon Não possa passar de 103 quilos Então isso limita um pouco Certo No caso deles Eles não tem limite de peso Só que ao mesmo tempo Como eles não tem limite de peso Eles tem que saber se enxergar Para conseguir colocar o peso Que convém Com a melhor condição Se chegar o mais cedo possível O maior que o que quiser Que missão A dedicação é máxima 24 horas por dia Exatamente Então eles vão competir Com os melhores atletas do mundo Que na verdade Eles vão pegar dois caras Que foi vice Mr. Olympia No ano passado E o terceiro colocado Mr. Olympia Então vai ser um bom termômetro Para eles medirem Lindo Lindo Mas assim Ninguém está indo lá Para competir Ninguém está indo lá Para participar Não é um A gente sabe Nós somos do Ramon Você está indo lá Para fazer o seu melhor Exatamente Mas está bonito de ver De acompanhar O Rafael Conhecendo agora O Dino Também Mas O Rocha a gente acompanha No estagiário Agora eu estou seguindo o geral E o Rocha é o segundo campeonato Por ser na área Entendeu? Isso é mágico Isso é mágico Demais Olha o seu visão Você entende? Esse é o propósito Da parada tua É uma vida dedicada Quanto tempo faz Que você está na missão De ir? Oito anos já Oito anos Eu posso ser Com o sério Há oito anos mesmo Ou não? Com o sério Sério há uns Dois anos Onde eu consegui A minha primeira Participação no Olympia Que é o campeonato maior De nome E depois no Arnold Classic Aí a gente conseguiu estar Entre as melhores Primeiro top 5 no Olympia Top 2 no Arnold Aí depois top 2 no Olympia E top 1 no Arnold Nunca teve tanto brasileiro Indo representar lá fora No Arnold Classic O Brasil Sim No Arnold Classic Columbus Representar o Brasil E é muita história Muito sonho envolvido Muita dedicação Então vai ser bem legal Ser bem legal Poder mostrar um pouco mais O bodybuilding Para as pessoas entenderem Como é o processo É difícil de entender Sim Até quem acompanha um pouco É difícil de realmente entender O que se passa Na cabeça do atleta O que se passa Na parte do treinamento Na parte da dieta Porque é uma parada Que é 24 horas Não tem descanso Não tem Você descansou Está ficando para trás O cara que vai competir com você Não está descansando O que é para descansar O tanto que é para descansar Você tem que comer Tantas gramas de arroz Na hora que tem que comer Aquelas tantas gramas de arroz Nada mais nada menos Aqueles tantos litros de água Naquele dia No outro É diferente E tem que ser aqui Uma disciplina verdadeira Por isso que eu tiro o chapéu mesmo Que é demais O descanso Ele é parte do treino Mas o de vocês Ele é É lindo É lindo Quando você pega Por isso que é legal Para a gente poder Divulgar para a galera E esse é o nosso trampo É por isso que nós estamos aqui 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 É por isso que nós estamos aqui